. 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 Primeiramente, eu só agradeço a Deus para dar essa vitória, agradeço a minha família que está sempre abriando no Cúmplica, e sempre os amigos que estão ajudando a gente dentro da pista, e a gente vem treinando um pouco, na verdade é para sempre chegar na frente, e também parabenizar os organizadores da defesa muito bonita, e espero que eu não te vejo. Valeu o ano, valeu o ano, uma chapa de papo com o ano, o Marcos Felício, da cidade de Maracajú, campeão da categoria, e depois, se ele vai lá na hora do voto, vou conversar com o...